O município da Vila de Ribau adquiriu hoje dia 28 de junho de 2021 a máquina de escavatura pesada para melhorar a capacidade de recolha de recílios sólidos, mas também para obras de abertura e manutenção de vias de acesso. Recebemos a nossa máquina pesada, que tanto e para tanto ficamos preocupados com os nossos lixos que estão sempre aglomerados em redor da nossa vila. Neste momento é grande honra que hoje estamos a ter esta festa, grande festa mesmo, e muito obrigado a todos. A variação do saneamento está a agradecer o esforço de todos nós, esforço por termos todos nós decidimos para termos a nossa máquina, que é o PAN Carregador. Esta máquina vai nos ajudar a variação do meio ambiente, saneamento de água e energia, na recolha de recílios sólidos, não só, mas também vai ajudar a infraestrutura, por causa de construções desordenadas, construções nos locais reservados. Em nome dos munícipes desta vila de Ribauê, em nome dos membros da Assembleia Municipal e em meu nome pessoal, quero testemunhar hoje a recepção de PAN Excavadora, que tanto esperamos. Este foi um grande desafio para o Conselho Municipal, já teríamos PAN Excavadora no ano passado, mas para a má responsabilidade do primeiro concorrente, acabamos perdendo essa oportunidade. Como o Conselho Municipal está com objetivos sérios, não ficou parado. O Conselho Municipal, em menos de 30 dias, pediu uma sessão extraordinária à Assembleia, para o segundo concorrente, para o mesmo objetivo, a compra de PAN Excavadora. Estamos felizes, como eu digo, estou feliz em nome dos munícipes e dos membros da Assembleia, antes de 30 dias, a concretização do objetivo que o Conselho Municipal teve na sessão extraordinária que a Assembleia Municipal concordou com o mesmo plano. Adquirimos a nossa PAN Excavadora, que tanto foi esperada e que vai impulsionar, de certa maneira, no melhoramento dos nossos serviços aqui na nossa autarquia. Como já falaram os colegas do CEDERA, o vereador da área de salubridade, presidente da Assembleia, a máquina será uma grande valia para a recolha de lixo na nossa zona autarquia. E vamos reduzir mesmo, substancialmente, a quantidade de lixo que existe na nossa autarquia. É claro que a máquina em si é uma máquina pesada, não será a solução de tudo, mas a consciência dos munícipes no bom manuseio e no bom tratamento do lixo será muito fundamental, porque essa máquina não vai entrar em qualquer via pequena, com pequenas quantidades de lixo, mas vai funcionar para aqueles sítios onde temos maior economia de lixo. Isto em primeiro lugar. Em segundo lugar, a máquina oferece múltiplas soluções para nosso atentimento aos nossos munícipes, já que foi referido pelo presidente da Assembleia. Com ela, vamos realizar várias atividades de ordenamento territorial. Como sabem, indemnizamos os munícipes nativos que vivem do lado oposto da sede municipal deste Conselho. O que falta agora é fazer os arruamentos. No nosso Código de Postura está previsto que os munícipes interessados podem alugar a máquina e a taxa está de 2.500 por hora. Quem quer usar é só alugar e pagar essa taxa de 2.500 por hora. Para aquele tempo em que a máquina não esteja a realizar grandes serviços da nossa autarquia. Ao terminar mesmo, gostaríamos de recomentar aos nossos colegas que vão anunciar, que vão conduzir a máquina para que conservem em bom estado. Não gostaríamos de ver essa máquina avariada em pouco tempo, mas também não gostaríamos de ouvir que a máquina está no quintal do Flano X a fazer trabalho alheio à instituição, porque isso também pode ocorrer em algumas irregularidades.